E aí meus amigos, viciados em motores? Hoje é com um puta sorrisão na cara que vamos iniciar esse vídeo. Um recado rápido para vocês. Adquiram já nosso maravilhoso Kit Fury do Javali Homenagem a CBT. Composto por uma fantástica camiseta personalizada e mais seis adesivos. Sendo três lindos adesivos da Fury do Javali e três adesivos CBT. Réplica do modelo original. Para vocês que estão acompanhando aí a nossa saga de recuperação de um motor CBT de três cilindros. Acompanharam aqui no último vídeo nós tivemos aí uma condenação catastrófica do nosso bloco. Atenção para vocês que conseguimos resolver aquele problema. E estamos aqui com essas peças maravilhosas. Que acredito que somente quando a fábrica CBT ainda existia. Teve-se a oportunidade de ter um motor com tamanha qualidade de peça. Tudo aqui. Boa parte conseguiu as peças novas, eras, originais e genuínas CBT. Chega a capa conferir. Chega? Essas imagens que vocês estão vendo aí são imagens inéditas. E acredito que não serão repetidas mais. Pois como eu falei anteriormente. Acredito que essa qualidade e esse número de peças originais CBT reunidas no motor só. Só existiram quando a fábrica ainda existia. E eu ainda vou além. E vou dizer que esse motor ficará melhor ainda que o de fábrica. Porque além das peças de qualidade originais. Foram feitos serviços e aprimoramentos que a própria fábrica não fazia. Por falta de conhecimento na época e tal. E se tratar de uma fábrica trabalhar com produção em massa. Contra eu, um mecânico extremamente viciado e apaixonado por motor, carro e CBT. E principalmente que trabalha artesanalmente. As coisas artesanais geralmente são melhores que coisas feitas em grande produção. Porque você consegue ajustar e afinar cada mísero detalhe. Vamos começar com aquele cabeçote ali. É um cabeçote semi novo. Ano 94. Um dos últimos lotes de fundição da CBT. Tem uma diferença de qualidade do cabeçote. Pelo menos dos cabeçotes que eu tenho aqui. Dos cabeçotes mais antigos para o cabeçote mais moderno. O moderno já tem uma fundição melhor. Uma qualidade melhor de acabamento. Tá bom? Não é zero. Mas é semi novo. E de um lote, vamos dizer assim, mais moderno. Temos aqui. Bielas, tá? Zeras. Originais CBT. Como vocês estão vendo no saquinho. Pistões originais CBT. Eu vou desembalar. Para que vocês possam apreciar junto comigo. Isso aqui. Essa maravilha. Beleza? Os pistões nós já acabamos mostrando aí em outros vídeos. O pino zero quilômetro. Tá bom? O pino não foi... Não vem junto com os pistões. Eu consegui depois o pino. Aqui nós temos, pessoal, válvulas originais. Como vocês podem ver no saquinho. Válvulas de admissão e escape. As válvulas, na verdade, a CBT não produzia as válvulas. As válvulas, eles terceirizavam e embalavam para despachar para funcionários e etc. Aqui, pessoal, também conseguimos, ó, um comando de válvulas novo. Zero, impecável, original CBT. Tá bom? Ele tá meio brilhoso, assim, porque ele tá com óleo e foi dado um polimento nele, né? Porque, por mais que seja uma peça nova, é uma peça nova de 30 anos. Pega... Ele não tinha oxidação, não tinha nada. Mas ele pega... Como se diz? Ele perde um pouco o brilho e aquele acabamento polido que tem que ter nos colos e nos câmos do comando. Tá bom? E agora eu vou dar uma parinha pra vocês do que as outras peças que nós vamos montar, que não são originais CBT, mas tem uma qualidade superior às originais CBT. Que visão fantástica, pessoal! O nosso maravilhoso virabrequim forjado, tá? De aço forjado, usinado. Esse virabrequim inteiro usinado. Uma peça usinada é muito mais resistente que uma peça fundida. Além do material que já é superior. E um balanceamento perfeito. Vamos falar mais sobre balanceamento, tá? Vai ter um vídeo dedicado só a balanceamento de motor, principalmente de motor diesel. Tá bom? E, como vocês podem ver, juntas de primeira qualidade. Farei um vídeo dedicado e exclusivo a essas juntas. E tuchos novos, zeros, tá? Fabricados por mim. Na verdade, por mim e o fornecedor meu. Não encontrei os tuchos originais do Javali. Não ia montar com os tuchos velhos num comando novo. Não ia montar com o comando velho num motor novo. Conseguimos fabricar aí no mesmo padrão original, tá? Tuchos do Javali. Lindos, perfeitos, impecáveis. Tá bom? Retentores de válvulas novos, de primeira linha. Anéis. Utilizaremos anéis MWM. É o mesmo anel que usa no motor do Javali, anel MWM. Vamos utilizar aí anéis originais, tá certo? Não é anel de reposição. Existem peças de reposição de boa qualidade, mas nada melhor do que uma peça original. E, pra completar, agora vem comigo que eu vou mostrar pra vocês a cereja do bolo. E galera, vocês devem estar se perguntando, tá Vitor, mas pra que tudo aquilo de peça nova, maravilhosa, pra você montar num bloco velho trincado? Então, agora, a cereja do bolo. Galera, pra completar, conseguimos um bloco original CBT virgem zero quilômetro, beleza? Com nota fiscal, o mais importante. Como eu falei, acredito que esse feito não vai se repetir na vida. Então, a menos que o mundo acabe e comece de novo e reaconteça coisas que aconteceram no passado, acredito que não será possível essa façanha. Esse número de peças reunidas. Pessoal, devido ao seu sonho, tá? Não desista do seu sonho. Tem gente que fala pra você, ah, bobeira, pra que você vai gastar com esse carro, com esse motor, não vale nada. Põe a MWM muito melhor. Não é muito melhor a MWM. Na minha opinião, o CBT é muito melhor que a MWM. E graças a minha perseverança, boa vontade e persistir no meu sonho, consegui reunir uma qualidade, uma quantidade de peças que nem eu nunca imaginaria. Beleza, pessoal? Agora vamos dar um tchan nesse bloco aí, que é a coisa mais linda do mundo. Olha, galera, isso aqui é um luxo, hein? Olha as galerias d'água. Virgens, totalmente pintadas. Sem uma bala de ferrugem. Vitor, é claro que você vai montar com uma água desmineralizada e o radiador, o fluido de radiador mais caro que tem, né? Pode ter certeza que sim. Vamos preservar esse bloco aqui e vai durar até o fim da minha vida. E talvez até do meu neto. Beleza? Pessoal, vocês podem ver aqui, olha que coisa linda, ó. Virgem o bloco, tá? Ele teve até que ser usinado, porque ele não estava na medida final ainda, tá bom? Não tem camisa. O bloco original do Javali não é encamisado. A camisa do cilindro é direto no bloco, né? Foi feito o serviço de retífica aqui pra deixar na medida. O serviço de abertura e... Caramba, fugiu o nome da palavra. O quão perfeito é o cilindro. A perfeita cilindricidade. Não lembro. Carmo, me fugiu a palavra agora. Você vai fazer vídeo às vezes da branca, tá, pessoal? Enfim. Foi feito pela retífica. Eu conferi o serviço, tá? É importante você conferir o serviço da retífica. Tá perfeito, tá? É um cilindro perfeito. Não tem ovalização nenhuma. Foi muito bem feito o serviço que a retífica fez pra mim. Tá bom? Porém, pessoal, tem um detalhe que a maioria das fábricas faz, que nenhuma das retíficas que eu conheço, eu acredito que pouquíssimas retíficas fazem. E as retíficas que fazem isso, geralmente você retifica que vai trabalhar com um motor muito caro. É motor de Ferrari, é motor de Lamborghini, esse tipo de coisa. É isso aqui, pessoal. Olha esse detalhe. O brunimento, tá bom? O brunimento, ele tem uma rugosidade específica e ele tem que ter um acabamento específico. A maioria dos mecânicos desconhece isso aqui, tá bom? Um dos motivos principais do porquê um motor que você retifica não dura, não tenha o desempenho igual a um motor zero, é isso aqui. A maioria das retíficas tem uma ferramenta que passa uma pedra que geralmente de 120 a 180, a granulação. Essa é uma pedra muito grosseira, deixa um acabamento muito grosseiro no cilindro. Ferramenta que as fábricas têm uma ferramenta de muito mais qualidade e eles conseguem patronizar e deixar um brunimento perfeito. Um brunimento muito rugoso, ele agride os anéis, agride o pistão, entendeu? Ele já começa a vida do motor já matando o motor, entendeu? Porque ele já começa desgastando excessivamente ali. Até o anel conseguir assentar e melhorar esse acabamento, você já comeu o metade do anel ali, entendeu? O pistão se gasta também porque a saia fica deslizando aqui. Você perde potência, tá certo? Porque isso aqui é muito rugoso, você vai gerar muito atrito, vai aquecer o pistão, o pistão vai dilatar mais, ele vai colar mais aqui, ele vai ter mais resistência no movimento, certo? Existe um procedimento para você deixar isso aqui perfeito, tão perfeito quanto um motor de fábrica. Vitor, você vai ensinar esse procedimento para a gente? Claro que não. Se você quiser um motor refinado, perfeito como esse que eu estou fazendo, você vai ter que trazer ele para mim. Vitor, você me dá algumas dicas para eu fazer eu mesmo? Algumas dicas eu dou. Mas se você quiser o maravilhoso molho que a garagem McStore, que a Furi do Javali faz no seu motor, no seu Jeep, no seu carro, seja como for, você vai ter que trazer para cá. Você vai querer comer um lanche do McDonald's? Você vai pedir para o McDonald's te dar receitas? Ninguém vai te dar, meu querido. Você vai ter que ir lá e comprar um lanche do McDonald's. Se você quiser tentar fazer na sua casa, você vai fazer, só que não vai ficar igual deles nunca. Então, desconsiderando o merchan aí do McDonald's, foi feito, eu fiz o mesmo procedimento, tá bom? A retífica não me entregue, o serviço de usinagem foi perfeito, porém o acabamento de brunimento, como eu falei, as retíficas pouquíssimas fazem, tá? Geralmente as que fazem são de motor muito caro e dificilmente alguém vai levar um motorzinho simples desse aqui, diesel numa retífica que faz motor de Ferrari. Eu acredito que não acontecerá isso. Então aí entra o conhecimento do mecânico e a vontade dele em refinar e aprimorar em cada detalhe o motor. Então tá aqui, pessoal, o nosso lindo bloco, zero quilômetro, que vamos montar com aquelas peças maravilhosas que vocês acompanharam. Quer saber o desfecho dessa história? Não é inscrito? Se inscreve. Quando cair o vídeo você vai saber. Se já é inscrito, ativa o sininho para saber quando vai cair o vídeo novo e vamos dar seguimento nisso aí. Modéstia à parte, estou muito feliz, muito satisfeito e vamos montar um motor fantástico. Então a gente fica por aqui. Aquele abraço.